Essa questão de ter sempre a mesma letra não é saudável. A letra pode mudar e deve mudar sim a cada fase das nossas vidas. Inclusive a assinatura, viu pessoal? Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você sabe o que é grafologia? Essa ciência estuda a personalidade das pessoas através das letras. Então nós vamos conversar com Seura Nolasco, ela é grafóloga e vai tirar todas as dúvidas para a gente agora. Seura, a gente vai trazer para o nosso ouvinte um pouquinho, para ele tomar conhecimento do que é grafologia, essa ciência. A gente pode dizer que é uma ciência do estudo do conhecimento humano? Pode se definir assim? Pode se definir como uma ciência que estuda a personalidade humana através da escrita. Ok, então... Finge demais, estou até com medo. Estou até com medo, Adalto? Eu estou. Por quê? Uai, porque é aquilo que eu falei para você no começo. Tem dia que eu escrevo jogando as palavras para a direita. Tem dia que eu escrevo botando as palavras para a esquerda. Aí tem dia que eu escrevo pequenininho, Seura. Bem pequenininho, que até... E tem dia que eu escrevo e não sei ler o que eu escrevi. Meu Deus do céu. Primeiro, Adalto, uma questão importante. Não existe letra feia para nós grafólogos. Não existe. Na verdade, a letra sempre é uma expressão interna do indivíduo. E nós temos uma inadequação de achar que garrancho, letra feia, diz coisas ruins acerca da pessoa. E isso não é verdade. Muitas vezes, as letras ditas, garranchos, letras feias... Aqui no sul, fala garrancho. Não sei como se diz aí. É, garrancho mesmo. É, né? Então, elas nem sempre dizem coisas ruins. Às vezes, elas dizem coisas muito boas relacionadas à determinação, à ação. A uma força agressiva relacionada à realização. Então, é muito relativo isso, viu? E, às vezes, uma letrinha toda bonitinha, certinha, a letrinha da professora, é uma letra, digamos assim, que está uma pessoa mais centrada na rotina, sabe? É uma pessoa que tem, digamos assim, o nível de ambição é bem menor. Ô, senhora, eu estou crescendo aqui na cadeira, entendeu? Estou ficando grande você falando assim. Estou me sentindo, ô, cara! Pode se mentir. Ô, senhora, deixa eu te perguntar. A gente sabe, né? Na infância, a letra tem um padrão, né? Na idade adulta, ela adquire outro. O que é que a gente pode... A grafologia explica como esse conceito é o desenvolvimento, é a construção do autoconhecimento do ser humano? Na verdade, nós dizemos assim, ó, que a criança, ela está, ela não é. E o adulto, ele já é. Então, na verdade, até por volta dos 21, 22, ainda, o início do adulto jovem, ele pode estar assim e não ser assim. Então, na verdade, a criança, ela vai mudar a letra de acordo com o momento evolutivo, em primeira e segunda infância, puberdade, adolescência, e também por questões situacionais, né? Hoje em dia é muito comum a separação dos pais, mudança de cidade, enfim. Essas alterações vão acontecer na letra da criança, né? E depois, na vida adulta, são as transformações, né? O adulto jovem, né? Quando ele se forma na universidade e assume uma responsabilidade de vida, na vida, ele também vai mudar a letra. Então, são os momentos, né? A letra deve mudar, sim. Essa questão de ter sempre a mesma letra não é saudável. A letra pode mudar e deve mudar, sim, a cada fase das nossas vidas. Inclusive, a assinatura, viu, pessoal? A assinatura pode mudar também. O tamanho, as vidas, tudo isso pode e deve mudar, porque nós mudamos. E a letra é uma expressão do nosso eu? Olha, eu tô achando que eu tô bem na foto demais, porque eu já mudei a minha assinatura várias e várias vezes. Agora, eu tenho uma pergunta pra você, que eu já vi... Eu e Márcia saímos também de uma escola, somos professores e a gente acaba vendo muito isso. Eu tinha, e não era pouco, alguns alunos que escreviam a mesma palavra durante várias vezes. Isso conta alguma coisa sobre a personalidade? A mesma palavra, sabe? Por exemplo, sinônimo. Em tudo que eu pegava no caderno do menino, tava escrito sinônimo. Eu... Ele ia te responder uma questão, aí ele sempre repetia... Não, na escrita, na escrita ele botava, ou se não, o nome dele, várias vezes na prova. Acho que é tipo quando a pessoa se expressa assim, se bem que... Aí a pessoa fala, fala, vai, vai, vai. Se bem que... Se bem que... Alguma coisa repetitiva, não é isso? Isso, exato. Márcia hoje tá afinada. Aí a grafóloga se une à psicóloga e eu te dou uma resposta, que isso faz parte do processo de pensamento do ser, da pessoa que está escrevendo. Então, essa reflexão, digamos assim, ó, ela pode ser um x-psicológico, aonde a pessoa, digamos, se protege atrás dessa reflexão, tá? Aí a gente teria que fazer uma análise da letra, pra ver o que que está acontecendo com essa pessoa, e aí então entrar com uma intervenção psicológica pra ajudá-la a, digamos assim, a não precisar mais te esconder atrás dessa reflexão, compreende? Sim, e olha, realmente a pessoa era introspectiva mesmo. Bem assim, no cantinho, sabe? Aham. É, é isso mesmo. A senhora já passou o retrato só de você, é interessante quem estuda, né? Ô, Seura, como é que é feita a avaliação da letra de uma pessoa? Vocês têm já um mapa, assim, uma sequência? Como é que é feito esse estudo de avaliação? Sim, nós temos uma sequência lógica, eu inclusive tenho um livro editado, que é a Grafologia no Caminho da Essência, ele também está disponível na internet, eu tenho um e-book de mais de 100 páginas, e ele segue uma sequência lógica do levantamento da grafologia, nós precisamos de 20 linhas e da assinatura. Então, a partir dessas 20 linhas escritas numa folha 100 linhas, né, nós começamos a avaliar a escrita, e nós avaliamos o potencial interativo de quem escreve, o potencial intelectivo de quem escreve, o potencial de realização, e mais, o mais importante, o que faz a grafologia ser muito utilizada no meio empresarial, é porque a grafologia diz como é que a gente funciona quando nós não estamos bem. Então, em estado de estresse ou função, é a única avaliação que nós temos, hoje disponível, que nos diz como a pessoa funciona quando ela não está bem. Por isso, estamos utilizadas no meio da área de recursos humanos, né? Ok, Seura, importante esse relato que ela faz para nós entendermos. E olha, já mais para o final, me lembra, a gente vai repetir aí o nome do seu livro, inclusive o caminho para as pessoas terem acesso, né? Me interessei também. Ô, Seura, o que é que a grafologia revela? E com essa pergunta, eu vou também fazer outra. A grafologia, ela é usada também para, digamos, para investigação, discriminar, chegar e tudo? Diz aí. Então, a grafologia revela a personalidade da pessoa que escreve. Ela diz como é essa pessoa, como ela age, como ela funciona individualmente e a nível social, certo? Então, a grafologia é utilizada, sim, e pode ser muito utilizada na Polícia Federal. Eu sei, certo, que na Argentina é muito utilizada na identificação de personalidades que estão comprometidas. Então, a análise grafológica, ela nos diz como que essa pessoa funciona, quem ela é. Então, temos situações em que se pegam... Eu já trabalhei num processo assim, aqui. Então, se tem a desconfiança de, por exemplo, tá? Vamos dar uma ideia, assim. A gente tem a desconfiança de que tem um desvio de verba. Então, a gente pega três, quatro personalidades e faz uma análise dessas personalidades. Aí, a gente tem uma noção de quem seria... Qual seria a personalidade mais provável, tá? De fazer essa ação, né? Então, aí, se trabalha em cima da investigação dessas personalidades, digamos assim, mais prováveis e se descobre o que está acontecendo e quem era a pessoa em questão, tá? Então, isso é muito comum. Eu já trabalhei aqui assim. Eu sei que na Argentina a Polícia Federal trabalha direto. Sei que aqui eles têm conhecimento também. Então, mas é riquíssima essa informação, né? Você falou agora há pouco aí na questão da utilização da grafologia em investigações na Polícia Federal e tudo mais. Mas aí me veio uma pergunta, não sei se você sabe desse meu questionamento. Para as pessoas, é um perito, no caso, talvez, que faça parte da investigação usando a grafologia, é isso? E a grafologia entra como num concurso público? Eles não exigem, você sabe dizer? Não. No concurso público, não exigem a grafologia, tá? Eu sei te dizer que na Polícia Federal existem, assim, ó, grafoscopistas que é diferente do grafolo. O grafoscopista avalia se foi a pessoa mesmo que assinou ou não. O grafólogo, ele vai dizer como é que é a personalidade daquela pessoa através da assinatura. É diferente. Mas eu sei, depois segura, que grafologia e grafoscopia trabalham juntas em situações de investigação, tá? Tá certo. Trabalham juntas, né? Uma da personalidade e o outro disse se foi realmente a pessoa se inscreveu ou não. Olha, eu gostei muito do tema. Achei bem interessante. Vou fazer essa sugestão, né? Agora a gente precisa saber onde é que tá esse livro. É, o livro e os caminhos pra gente poder visitar um grafólogo, as pessoas que têm interesse, os outros ouvintes. Fala aí, Seura. Olha, eu tenho um site www.seuranolasco.com e eu tenho um site também específico de grafologia. Então, no www.seuranolasco.com você encontra o livro, o e-book pra comprar, você encontra alguns mini cursos rápidos em que você pode ver sinais de insinceridade, significado das assinaturas. Então, e eu estou disponível sempre, né? No WhatsApp, no Instagram, Seura Nolasco. E eu respondo a todos os alunos, né? Como eu disse, dou cursos online ou presencial, enfim. E acredito que saber um pouco mais de si mesmo ou poder, essa ideia de vocês é fantástica. Talvez alguém tenha me ouvido lá em cima, os universitários. Porque eu acredito que os professores deveriam ser as primeiras pessoas a ter esse recurso nas mãos. E aí eu quero complementar dando só uma palhinha, né? Já que a gente tá falando nisso, dizer, ó, professores, o Adalto falou no início. Letra grande, letra pequenininha. Letra grande, egão. Letra pequenininha, eguinho. Baixa autoestima. Não esqueçam disso. Podem depois, quem está nos ouvindo, depois pode olhar a letra dos filhos e ter uma noção, né? Clara, se esse jovem tá bem ou se ele não tá bem. Então, letra exageradamente grande é um egão. É um egão maior do que a capacidade real de realização. Enquanto que a letra diminutamente pequena é um aguinho, é uma baixa autoestima. Essa criança ou esse jovem não está bem. Então, já dei aqui uma dica. Grande dica. Tem muito mais lá no livro. Ah, eu tô esperando a próxima, peraí, deixa eu ficar quieta aqui. E aquela que fala, que escreve só, como é que chama? Cursiva, forma. Isso, a letra de forma. A letra de forma, tá? Isso também. Olhem os jovens. Quando os jovens estão escrevendo letra de forma, e essa letra de forma está separada, muito separada, e isso já tá revelando, tá? A letra de forma em si, ela revela a necessidade de se esconder, a necessidade de não mostrar-se plenamente, de não mostrar a sua personalidade, de não abrir-se para o mundo, tá? E, acontece também, que quando essa letra de forma está muito separada, o jovem está com dificuldade de aprofundamento dos vínculos, certo? E isso tem que ter cuidado, gente. O adulto jovem, os nossos adolescentes e adultos jovens sofreram muito com essa pandemia. Então, né, foi uma... Apesar do mundo deve ser um mundo virtual, mas a falta de contato social bateu forte em alguns. Então, essas letrinhas, a gente tem que ter cuidado. Quando a pessoa junta demais a letra e escreve muito apertado, e isso também não é bom, é porque a pessoa é extremamente possessiva nos seus vínculos, né? Ela sufoca o outro. A grafologia tem que acompanhar agora essa onda do metaverso, né? Então, a gente tem que ver como que a gente vai fazer essa transposição. Porque a grafologia, ela é do século... Ela é do século XVIII, né? E ela foi sendo atualizada, atualizada, atualizada até agora. Temos que fazer o mesmo agora, né? Para o século XXII. Levar ela para o metaverso. E ver como nós vamos conseguir fazer essa leitura. Vou pegar um gancho só nisso aí, para a gente já estar mesmo no finalzinho. Vou pegar um gancho nessa questão digital e vou trazer para uma coisa que a gente está... É usual demais. A gente pode dizer que as pessoas se escondem atrás de tanto zap zap, tanto mensagem... Porque é tudo no teclado do zap. Vai erro, né? Quer dizer, a grafia não existe mais ali. Tem uma pessoa escrevendo. Mas ela está usando um teclado já pré-pronto. Às vezes a palavra já está lá em track. Você só vai colocando. Ou você erra e vai errada mesmo. Sai até umas coisas horríveis por aí. Quando você escreve o teclado, erra. O que a gente pode falar disso? E as pessoas estão se escondendo atrás? Porque a gente não tem mais essa carta hoje em dia. As cartas, as famosas cartas. Os bilhetinhos. Pessoal até inventou aí de ter uns negocinhos nas geladeiras, né? Com imã e tal. Deixa recadinho. Escreve aqui. Mas parece que não é muito usual. Não é todo mundo que leva a sério. E aí, qual é a visão que vocês têm sobre essa questão digital mesmo? Que é o que a gente mais usa hoje nos recados de rede social, nas apps apps. Isso. A gente hoje interpreta a forma como é passado o recado. Então, já se tem categorias. A gente consegue analisar a personalidade hoje com a forma com que o recado é passado. Então, hoje, os jovens, entre eles, tem isso muito claro, né? Quando você... Vou dar um exemplo básico, porque quem está me ouvindo sabe. Você manda uma mensagem para alguém e alguém está jateado com você. Alguém não está afim de responder. Ele faz... Ele faz... Ele coloca um ícone. Ele coloca um emotion. Ele coloca uma mãozinha fazendo legal. Coloca uma carinha dando um sorriso. Então, a gente começa a ter uma outra interpretação da linguagem digital. Compreende? A gente já consegue começar a entender o que está por trás do que as pessoas escrevem e como elas respondem e como elas interagem. Claro que nós ainda vamos precisar, como eu disse, de muito tempo para adaptar isso no metaverso com relação à interpretação da personalidade. Mas hoje nós, eu como psicóloga, coloco que é muito tranquilo. A gente já tem uma visão, sim, da linguagem digital comportamental. O que é que quer dizer determinadas formas de... Determinados colóquios que acontecem no WhatsApp, no Facebook, no Insta. A gente já tem uma visão psicológica do que está por trás... Que tipo de personalidade está por trás daquela conversa. Olha, doutora, a senhora não vai acreditar. O Adalto fez eu escrever no papel aqui para ele ver. Ele já aprendeu, já teve uma aula com a senhora e já estava tentando estudar a minha letra. Olha, doutora, que letra bonita. É o seguinte, não é nem grande nem pequena. É no momento certo. Os espaços entre uma letra e a outra é preciso. Olha, que ótimo. Caramba, olha... Está passando meu roteiro, papo doutor, rapaz. Eu já fiquei com vergonha da minha letra. Tudo separadinho, bonitinho, sinônimo, com letra maiúscula, com letra minúscula. Eu já escrevi no quadro negro, viu? Professor, mulher ideal. Uau! Ei, doutora Ceira, vamos fazer propaganda. Olha, eu vou brincar com você. Pode mandar as assinaturas depois no WhatsApp, que eu devolvo a leitura para você. Uau, boa! Boa! Vamos tirar. Valeu, minha querida. Muito obrigado. Olha, um grande abraço. Obrigadão, viu, Ceira? Sucesso, parabéns. Prazer. Prazer nosso. Foi muito bom conversar contigo. Muito bom, obrigado. Sucesso cada vez mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Tchau. Tchau.